Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí, mais um domingo, onde nós nos reunimos para trocarmos ideias, para sairmos daqui com novas reflexões, de preferência, porque sair do jeito que entrou fica mais ou menos esquisito. Então, o sucesso e o importante é nós sairmos com questionamentos, nós sairmos com interrogações, nós sairmos com reflexões, para nós então irmos ajustando o que é estudado, o que a gente às vezes até conhece, num certo aspecto, a gente desenvolver em outros aspectos. A gente ir cada vez mais aprendendo, porque aprender, nós vamos sempre aprender. Aquele que acha que não tem mais nada para aprender, estagnou. Não é que atingiu a sabedoria suprema, não. Estagnou. Então, nós temos sempre que ter dúvidas, nós temos sempre que questionar. Tem uma propaganda muito interessante na Globo, que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas realmente. Vejam que a doutrina espírita é um conjunto de respostas às perguntas que o Espírito Superior, também que estava encarnado, fez, que foi Allan Kardec. Então, as perguntas são importantíssimas e nós todos temos sempre que ter perguntas. Se nós acharmos que já está tudo resolvido, está meio estagnado, está meio parado, está meio sem atenção naquilo que nós devamos dar atenção, que é a própria vida, o próprio entendimento do mundo, do nosso dia a dia. Religião, como eu sempre esclareço aqui, particularmente a religião espírita, a doutrina espírita, não é para a gente vir, sentar e ouvir e ir embora e achar que está resolvendo o problema religioso. É para a gente refletir, analisar, pesquisar até em outras, assistir reunião de outras, ver pela televisão, ler sobre outras, para a gente realmente ir formando segurança. Isso é em benefício próprio de cada um de nós. Para nós irmos adquirindo segurança no que nós conhecemos e no que nós aceitamos, que consequentemente irá nos consolar, irá nos dar uma diretriz sem medo, sem problemas. Então, nós vamos dar início à nossa reunião, a Cristina Ferro vai fazer a palestra e nós vamos fazer a prece para começar. Amigos da espiritualidade maior, que nos ajudam sempre, mais uma vez aqui estamos reunidos, em nome de Deus, com bons propósitos, com boas intenções e, consequentemente, na certeza de estarmos todos aqui envolvidos e estimulados pelos bons espíritos para que possamos aprender mais e mais sobre a vida, hoje, particularmente aqui, através da doutrina espírita. Que nós sejamos, todos nós, inspirados, intuídos, para termos uma boa receptividade e tirarmos o máximo proveito deste estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui, num domingo, seja qual dia for, para a gente estudar um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, que tanto nos é consoladora, que pode, que nos ajuda, pode, se a gente escolher, se a gente tiver vontade, né, transformar a nossa caminhada na Terra, né, e hoje, como todos os dias, é um presente que nós recebemos de Deus. E nós devemos celebrar, todos os dias, esse presente que nós ganhamos, que é a vida. E, às vezes, a gente se pergunta, né, o que que é a vida. E a doutrina dos espíritos, ela é a doutrina que nos auxilia a compreender tudo isso. E a gente dar, graças a Deus, pela oportunidade. Então, a minha intenção ao trazer essa música, ao trazer essas imagens, é para a gente aproveitar essa oportunidade. É para a gente investir no nosso aprendizado. Somos eternos aprendizes. Mas não da boca para fora. Não só porque a gente vem aqui, como o Zé Manel falou, estou com minha obrigação cumprida e vou embora. É para mexer com a gente. É para a gente pensar o que que a gente está fazendo dessa oportunidade, né. E aqui no Livro dos Espíritos, logo na introdução, nós temos um excelente resumo da doutrina dos espíritos, né, que nos dá a noção, é a essência do que que nós precisamos. Porque quando a gente vem escolher um tema para falar aqui, a gente fica dizendo, vou falar sobre o que, o que que eu vou falar para essas pessoas, né, o que que eu vou falar para mim mesma, porque eu também, a gente também está aqui aprendendo. E eu pensei, qual é a essência da coisa, né, o que que a gente está precisando aprender. Então, por isso, eu resolvi que a gente conversar um pouco, falar um pouco sobre o resumo do que é a doutrina e o que que ela faz com a gente, né. O que que quando realmente a gente compreende essa doutrina, isso transforma a vida da gente. Então, no Livro dos Espíritos aqui, começa na página 31, mas ele vai, vão dando, os Espíritos vão nos dando um resumo dessa doutrina, né. Começa dizendo que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom. É esse Deus, soberanamente justo e bom, criador de todas as coisas, né, o princípio, a inteligência suprema, que criou todo o universo e o nosso planeta com essas imagens lindas que a gente viu aí, que a gente ama esse planeta que a gente viu, por mais que a gente fale mal dele, né, mas a gente ama estar aqui. Ele criou todo o universo, né, com todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais, que constituem o mundo visível, e os seres imateriais, que constituem o mundo invisível, ou o mundo dos Espíritos. E aqui, os Espíritos nos colocam uma coisa que é muito importante que a gente compreenda, que o mundo espírita é um mundo normal, é um mundo primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então a nossa verdadeira morada, por mais que a gente ame esse planeta, ou possa amar todos os planetas, por onde a gente vai passar, a nossa morada é nesse mundo imaterial, é no mundo dos Espíritos. O mundo material poderia não existir, não teria problema nenhum. Ele é secundário, o mundo da matéria é um mundo secundário. O que importa é que a nossa essência, nós, somos do mundo dos Espíritos. Os Espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, e a sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Quando a gente está vivendo essa vida preso na matéria, a gente às vezes tem dificuldade de perceber isso. Porque a gente parece que a morte, o que a gente entende como morte, é um fim, ou é uma separação. E aqui os Espíritos nos explicam o que é a nossa libertação. Essa nossa separação desse corpo grosseiro, é a nossa libertação, nosso retorno para casa. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos Espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. O que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. E o que nós estamos fazendo da nossa superioridade moral e intelectual? Somos também responsáveis por algumas cenas fortes que a gente viu aí, porque são as diferenças. Nós estamos aqui, nós não somos seres que vivemos sozinhos, não é? Então, o que nós estamos fazendo com essa superioridade moral e intelectual que nós temos? Cada um de nós, na nossa oportunidade atual, precisamos muito pensar nisso. A alma é um Espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas. O corpo, que é o seu ser material, que é semelhante ao dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital, o nosso corpo. Nós temos um liame que une a alma ao corpo, que é um princípio intermediário entre a matéria e o Espírito, e nós temos o nosso Espírito. Então, nós, humanidade, nós estamos em dois reinos. Nós fazemos parte do material, do plano material, porque nós temos o corpo. E nós fazemos parte do plano espiritual, porque nós temos o Espírito. Então, nós temos essas duas naturezas dentro de nós. E é uma escolha que a gente faz diariamente se a gente vai dar mais ênfase a esse nosso lado material, grosseiro, do corpo, dessa vida, ou se a gente vai se ligar a esse lado espiritual, nosso Espírito. Onde está o nosso tesouro? Onde a gente está olhando? Para que lado a gente está indo? E o perispírito, que é esse liame, que ele é semi-material, é um envoltório que o Espírito leva após desencarnar. E ele pode, esse liame, o perispírito pode assumir formas, ele pode ser tangível, se for o caso necessidade, quando a gente vê que os Espíritos aparecem, em alguns momentos, a gente ouve muitos relatos de pessoas que tocaram esse corpo. Então, esse liame semi-material acompanha o Espírito. E nós estamos aí, com essas duas naturezas, pensando o que a gente vai fazer com essas descoberças e com isso. E é muito bom que a gente consiga saber que a gente tem essa natureza espiritual. Mas, como é que todos os Espíritos são iguais, é um ser imaginário? Não, os Espíritos esclarecem que o Espírito é um ser real. E eles têm diversidade, são diversas as categorias, de acordo com a sua evolução. O Espírito vem para o plano material para aprender e para apressar o seu progresso. O único intuito da nossa vida, na carne, no mergulho que a gente dá na carne, é aprender, é evoluir. E os Espíritos? Existem os Espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus. A pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os Espíritos puros ou anjos. E existem, as de mais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprasem no mal. Existem também Espíritos que não são nem bons nem ruins. Eles só perturbam, são maliciosos, são inconsequentes, são brincalhões. Mas com isso, eles também estão atrasando o progresso deles, né? Mas todos nós, porque quem está no comando é esse Deus, que é extremamente justo e bom. E sobre as ordens desse Altíssimo, todos os Espíritos vão chegar a essa perfeição. A gente ouve isso sempre. E se a gente está estudando a doutrina, a gente sabe disso. Mas isso tem que fazer diferença pra gente. Isso tem que fazer diferença hoje, na vida que eu estou vivendo hoje. Se eu estou valorizando o meu lado matéria, o meu lado espírito, aonde que está essa direção? Se eu estou me apegando à minha vida material, eu estou mais ligada às minhas paixões, ao sucesso que eu quero ter nessa vida, aquilo de bom que eu acho que eu vou ter aqui, eu quero ficar numa boa, eu quero gostar das pessoas, estar bem financeiramente, eu quero estar bem de saúde, eu quero conviver bem, me divertir bastante. É isso que quando a gente está muito ligado ao nosso lado material, a gente está pensando em fazer. Agora, se eu entendo de coração e de verdade que eu sou um Espírito imortal, indestrutível, e que essa parte que está dentro de mim, ela vai chegar a ser perfeita, e eu vou ter muitas oportunidades, ou tantas quantas se fizerem necessárias para ser, aí eu começo a vislumbrar outra coisa. O que é isso aqui, comparado à minha perfeição e a chegar num mundo mais adiantado, a ser um Espírito superior, como eles descrevem aqui, isso aqui não é nada. Esse sucesso que eu estou tanto almejando, que a gente luta tanto por ele, não serve de nada. É para a gente sentir que a nossa existência está sendo inútil mesmo, que a gente precisa mudar. Por isso os Espíritos são insistentes em nos dizer isso, né? Que a gente deixando o corpo, a gente volta para o mundo dos Espíritos, e essa existência material é um segundo na eternidade. A gente vai ficar um tempo, se fizer necessário, esperando outra oportunidade para ter outro mergulho na carne, neste planeta ou em outro planeta. E o que que eu, quantos Espíritos estão esperando a oportunidade? E o que que eu, nós, estamos aqui hoje, estamos fazendo para aproveitar essa oportunidade, né? Para dizer que essa vida é bonita, mas de verdade dizer que a vida é bonita. É uma responsabilidade. Por isso que às vezes a gente quer sair correndo disso, né? Porque está na gente mudar isso, está na gente evoluir mais rápido, chegar mais rápido nesse lugar que a gente quer. Nós não vimos, apareceu aí na legenda desse vídeo, né? Que nós não viemos ao mundo, eu passei. A gente não vai salvar o mundo, nem fazer nada pelo mundo inteiro, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa por nós. A gente não vem no centro também para dizer, ih, mas meu primo devia estar aqui, minha mãe, meu avô. A gente tem sempre alguém que precisava estar ouvindo o que a gente está ouvindo. Mas essas pessoas não estão. Quem está somos nós. A gente pode até levar o CD, o DVD e tal, mas primeiro lugar, tudo que se quer dito a gente tem que pegar que é para a gente. Não ficar botando nos outros. Porque é fácil botar para os outros, né? Botar para a gente é que é difícil. Aí os Espíritos também nos explicam que a encarnação dos Espíritos sempre ocorre na espécie humana. É um erro acreditar que a alma e o Espírito possam se encarnar no corpo de um animal. Por mais amor que a gente possa ter os animais, o ser humano, o Espírito, não encarna num animal. E passou essa fase. É do átomo ou arcanjo? Se nosso princípio vital veio de lá, quando viemos do átomo, fomos... A partir do momento que a gente teve a inteligência, poder de decisão, livre-arbítrio, não tem mais, esse reino não é mais nosso. Nós estamos num reino nominal. E daqui nós vamos seguir adiante. A gente nunca, por mais que a gente queira frear o trem do universo, que a gente não quer mudar algumas coisas, porque é confortável ser como a gente é, a gente não pode impedir a marcha do progresso. A gente sempre evolui um pouquinho. Hoje somos muito melhores do que fomos há 100 anos. E seremos muito melhores do que somos hoje daqui a 100 anos. Basta que a gente acredite, né? É difícil às vezes pra gente acreditar isso. Porque a gente, por mais que seja errado, a gente se apega ao que a gente conhece. A gente não mergulha naquilo que a gente acha que não conhece, né? Não ousa mudar, não ousa se lançar pra isso que os Espíritos vêm nos dizer, pra tudo que Jesus vem nos dizer. Só que a gente continua, igual burro, empacando nas nossas existências, nas nossas mudanças. A gente não quer mudar. No fundo, a gente não quer mudar. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. O Espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons Espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros aproxima-se dos Espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os Espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, eles enfatizam muito sobre isso, de que a gente tem que preferir a nossa natureza espiritual. Os Espíritos exercem sobre o mundo material e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. A relação dos Espíritos com os homens são constantes. Isso também é fundamental que a gente entenda. Não é porque eu preferir, não acredito no Espiritismo, não quero saber, vou para outra religião, vou ser ateu, que eu vou deixar de receber a influência dos Espíritos. É bom que eu saiba que existe essa influência constante. Os Espíritos bons estão sempre nos influenciando, nos dando força, nos encorajando, para que a gente vá, para que a gente caminhe, para que a gente saia da preguiça. Os Espíritos levianos ou os Espíritos maus, inferiores ainda, também ficam soprando, que perdoar que nada, que se dá bem com todo mundo, nada, que ajudar os outros, nada, faz o que é seu, o resto que se dane. Também ficam. Agora, a escolha é sempre nossa, sempre há escolha. Então, é bom a gente estar ligado nisso, porque muitas vezes, num dia, pensamentos que passam pela nossa cabeça, não são nossos. Agora, nós aceitamos ou não. No mundo espiritual, nada é escondido. Aqui, eu posso fazer cara de bonzinho, a gente pode fazer, fingir que a gente, até porque a gente quer muito, pode ser até um fingimento sincero, porque a gente queria muito ser daquele jeito, mas para o mundo espiritual, não tem, não tem esse verniz. Eles sabem exatamente o que a gente está pensando. Então, você está olhando para alguém rindo, mas querendo esganar a pessoa, dar um fora, dar uma rasteira, botar o pé na frente, eles sabem que você quer fazer isso. Então, é a frequência que eu, a sintonia que eu estou, é a frequência do rádio onde eu estou. Se eu me ligo nessa frequência, que eu vou me dar bem mesmo, que é de acordo, consoante com esse nosso planeta de provas e expiações, onde as pessoas querem se dar bem a qualquer preço, eu vou embarcar nessa e vai ter uma galera junto comigo. Agora, a responsabilidade por aquilo que eu faço é somente minha. E se eu escolho o lado que parece mais difícil, mas que vai, que é de me modificar, é de ser diferente, é de estar mais perto dos valores espirituais, também tem um pessoal me ajudando. A gente é que tem que decidir o que a gente quer, porque essa influência se dá a todo momento. E a gente precisa, né, e aqui distinguir os bons e maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, embalando-lhes desejos com falsas esperanças. Aqui a gente falou de ignorância. Quantos irmãos, ou quantas cenas a gente pode ver também nos dias que a gente vive, né, de pessoas que realmente são ignorantes? Pessoas que você chega perto e acha que tem uma energia muito ruim, porque as pessoas usam, a ignorância pode ser o não saber, né, o não conhecer, ou também pode ser o não querer conhecer, porque se acha um dono da verdade, acha que aquilo que ela pensa é o verdadeiro, né. E como é ruim estar na presença de pessoas assim? Como é uma energia que vem para cima da gente, que parece que, parece não, é uma energia extremamente negativa, né, e que a gente pega aquele impacto. No mundo material existe isso, no mundo espiritual também existe. Espíritos que, por ignorância, se mantêm rígidos numa posição, né. Mas a natureza também nos ensina a todo instante. Se você não for, a rigidez num vento, uma árvore que é rígida, ela quebra. Aquela que aprende a ser maleável sobrevive a uma tempestade. E os irmãos que são inferiores, retardatários, maldosos, eles chegarão um dia a ser espíritos bons. Isso é uma verdade. É uma verdade que os espíritos nos colocam. Por mais que a gente quando olha uma pessoa assim pense, essa pessoa nunca vai aprender. Mas ela vai. E a gente, nesse ponto, não tem nada com isso. A gente tem que orar pelo outro, ajudar, mas não mandar vibrações mais negativas ainda, né. De raiva ou de que não tem jeito ou de, quando a gente congela uma pessoa, esquecimento, ignorar, ignorar aquela pessoa. A gente pode ajudar qualquer um pela prece. e se a gente se depara com pessoas assim, não é por acaso. É porque a gente tem que aprender a lidar com elas. Talvez a gente seja um pouco assim também, né. É difícil para a gente se olhar como se a gente tivesse um espelho, né, e olhar como a gente também se comporta em determinadas situações, né. E os espíritos, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo na máxima evangélica. fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa é uma regra universal de conduta. Os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpesas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. E eles também ensinam que não tem faltas irremissíveis que não possam ser apagadas. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição que é seu objetivo final. Agora, veja bem, eles falam mais de uma vez essa mesma coisa, o que a gente está escolhendo, né? E isso vem toda hora, seja nas parábolas, seja no evangelho, seja no livro dos espíritos, o que que nós estamos escolhendo. Outro dia, eu tive a oportunidade de estar num grupo de umas 30 pessoas, talvez, onde foram feitas duas perguntas iniciais e as pessoas estavam presentes. O que que te dá medo? E o que que te dá insegurança? Né? É uma pequena amostra de pessoas, mas, assim como os valores humanos, essenciais, que aquelas pessoas consideravam essenciais, eram os mesmos, os seus medos e as inseguranças se resumiram basicamente a três coisas. Medo da morte, da própria morte, medo da morte, da separação de alguém que fosse muito querido e o medo de não ser amado. Eu acho que esses, me pareceu, serem os medos que também são nossos. Ninguém ali diz que eu não tenho medo disso. Agora, o que que a gente pode fazer para transformar essa situação de medo? O que que a gente pode fazer para não temer isto? Já que a gente tem a doutrina que nos fala medo da morte, não precisamos ter medo da morte, porque ela é apenas o fechamento de um ciclo. Agora, a gente pode ter medo da morte porque a gente acha que é o desconhecido? Se a gente teve outras existências, não é desconhecido, a gente só não lembra. porque a gente tem medo de se separar das pessoas que a gente gosta? Ora, os espíritos também são claros em afirmar que nós nos encontraremos todos dessa e de outras existências na espiritualidade. Então, se é uma separação, ela é temporária. E através do sonho, através do repouso do corpo, porque quem precisa dormir é o nosso corpo, nosso espírito não dorme. podemos reencontrar se tivermos o merecimento. E aí, de novo, puxa-se a orelha, nossa, porque a gente precisa mudar. Porque eu acho que o temor da morte, no fundo, vem de que eu não sei o que eu estou fazendo nessa. Quando eu chegar lá, que contas eu vou dar? Contas não é num tribunal, num juízo, mas a minha própria consciência. Porque quando eu estava lá na minha verdadeira casa e que eu me dispunha a vir para cá, quando eu pedi, eu implorei uma oportunidade, eu firmei alguns compromissos de que eu faria isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, o abençoado véu do esquecimento faz com que a gente não saiba e a gente vem. Há quem diga que é injusto isso, se eu não sei para que eu vim, como é que eu posso vir? Deus não foi justo. Deus é soberanamente justo e bom. Por que a gente se esquece? porque se a gente vem para se encontrar e para conhecer e para se superar a caminho dessa perfeição, a gente vem junto com muitas pessoas, a gente encontra pelo nosso caminho outros seres humanos, outros espíritos, com as quais a gente não se deu bem antes. E se eu lembrasse disso, eu já estava com raiva da pessoa antes. Agora, se eu não lembro, eu tenho toda a oportunidade de amar essa pessoa, de superar aqueles nossos desentendimentos, como também tenho a oportunidade de criar mil outros. Depende da minha intenção, depende do meu foco. Então, talvez o nosso medo da morte venha daí, da gente se considerar muito frágil. E pode ter certeza, meus irmãos, que a gente encontra, cada um, quando pensa nas provas e nas situações difíceis e que acontecem na sua vida, é naquela direção que eu tenho que aprender. Se eu já aprendi uma lição, se eu já passei de série, aquela matéria não vem mais para mim. E se vier, eu tiro de letra, porque eu já passei de ano. Agora, aquela onde eu fico empacada, que eu não entendo de jeito nenhum, essa se repete a toda hora. Essa vem para mim sempre. Que tipos de escolhas eu estou fazendo? O que eu estou batendo na mesma teta que o resultado está sempre igual? Então dá para saber mais ou menos em que área, em que aspecto, porque coisas que para mim são insignificantes, para o Zé Manel, podem ser uma coisa de maluco para ele resolver. E vice-versa. Existe uma diversidade, uma infinidade de situações onde a gente precisa aprender. E a gente precisa ter tranquilidade de que esse Deus justo e poderoso também só nos permite reparar e estar diante, estar diante de uma situação que a gente precisa aprender quando a gente está pronto para isso. Quando a gente pode superar. Ele não seria justo e bom, não seria o princípio, a força suprema da natureza se ele me pusesse um aluno de primário numa aula de álgebra, numa aula de um curso de robótica, sei lá. Isso seria absurdo. Pois é, quando aparece um problema de álgebra na minha vida, é porque eu já posso resolver esse problema. Baixo a que eu realmente queira. E aí a gente encontra, como diz nossa amiga Valéria, essa maravilha que é a doutrina espírita. Não tem que ficar com medo, gente. Aí aqui, no Evangelho, tem assim, o amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente viu por esse powerpoint que a gente tem que começar da gente. A gente tem que começar a se trabalhar. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Qual é a minha ferramenta nessa luta que eu tenho pela eternidade? É sair da minha natureza animal e caminhar deliberadamente, correndo, me jogar sem medo para a minha natureza espiritual. E o que que eu tenho? o que que eu vislumbro quando eu penso na minha natureza espiritual? Tudo que Jesus nos ensinou. Tudo que tem na sua essência o maior de todos os sentimentos que é o amor. Aprender a amar. Quando a gente tem medo de se separar daqueles que a gente ama, é porque o nosso amor ainda é aquele amor egoísta. É o amor da posse. É o amor do é meu. é para a gente aprender pouco a pouco amar a todos. E esse exercício de amor que a gente faz vai abrindo uma luz dentro da gente que não tem escuridão que a gente tenha medo porque faz uma conexão com o que há de divino, com a consciência de Deus que está dentro de nós. Então, quando o motivo que me leva a agir for o amor e amor não é ser banana, não é dar o que Jesus quis dizer com dar a outra face, não quer dizer que as pessoas vão passar por cima de você. A força do amor, a força da autoridade, superioridade moral, faz com que os maus intencionados, com os espíritos sombeteiros ou aqueles encarnados fiquem envergonhados porque o amor é a grande verdade universal. Quando a gente vai fazer esse exercício de amar ao próximo ao mesmo tempo que a gente vai fazer um esforço de se amar com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, os espíritos nos colocam que a virtude que a gente mais precisa ter é a coragem, é a coragem da gente se olhar, é a coragem da gente ser diferente, é a coragem da gente ir contra a maré que vocês acham quando vocês conseguirem, quando a gente consegue, dar uns passinhos nessa direção que tudo fica mais fácil para a gente, que a gente vai fazer um maior sucesso entre as pessoas, não vai não, porque as pessoas que a gente vive num planeta de provas e inspirações, é lógico que você vai se conectar e vai conseguir ser a sua folhinha verde que vai encontrar outras folhinhas verdes, mas a grande maioria não quer isso, vai dizer, para que você está se metendo nisso, isso é problema seu? Alguém te chamou para ajudar? Ah, lá vai ela que gasta o dinheiro dela dando coisa para os outros, que besteira isso, é remar contra a maré, vai a boba da história, fecha os ouvidos, não se importe, porque se essa força e se essas verdades que a gente aprendeu estão aqui, é lá que eu quero chegar, o que está aqui não importa, eu não tenho que fazer sucesso para o mundo, eu não tenho que aparecer para o mundo, eu tenho que aparecer para mim, e para esse caminho de luz que eu estou traçando, que eu seja um exemplo, que eu seja uma semente, hoje, os Espíritos falam, que na época de Jesus, que os mártires caminhavam para o sacrifício sorrindo, por quê? Porque eles tinham compreendido, hoje a gente não precisa de nada disso, ninguém tem que se morrer nem cercado por leões, nem nessas formas todas aí de morte horrorosa, por causa, por acreditar e por ter a certeza e a convicção de vai chegar na perfeição, por acreditar nesse Deus supremo, ninguém precisa deste tipo de sacrifício, mas a gente precisa de concessões e de sacrifícios para se relacionar melhor com os outros, num mundo que é dominado pelo orgulho, nós precisamos lutar a nossa grande luta e a gente também deve ir sorrindo, é contra o egoísmo e o orgulho, as duas maiores chagas da humanidade, o interesse pessoal que move as pessoas, que faz o ego ser parte do eu fica de um tamanho gigante e as pessoas ficam procurando alguém para servi-las, alguém para obedecê-las se ela tiver uma posição de hierarquia, para ser duro, para mostrar que pode, isso a gente encontra direto, agora essas pessoas estão servindo a quê? Vão levar isso para onde? Então combater o interesse pessoal em nós e deixar que o outro faça, o caminho dele, cada um faz o seu, mas a gente está junto para estar colaborando, aqueles que tem uma prova muito difícil, Deus não deu essas provas para essa pessoa superar essas provas sozinha, Ele deu a nós que estamos do lado ou passando para auxiliar, para dar um empurrão para o negócio não ser tão difícil, podemos ser luz e instrumento de Deus a todos os momentos, num dia se vocês ficarem atentos, prestarem, focarem atenção, vocês vão ver quantas e quantas oportunidades de fazer o bem, a gente tem que dizer sim para elas, em vez de dizer sim para a correria, em vez de dizer sim para puxar saco do patrão, sabe, tem que ter uma postura de quem sabe o que quer e de quem sabe onde quer chegar, porque o outro respeita, quando a gente sabe o que quer, o outro respeita, quando a gente balança, não sabe, balança, mas não cai, não tem bem certeza de como agir numa situação, é que aí o pessoal vai e mete o pau, aí você se magoa, se fere, e aí vai para trás, é passos adiantes, passos firmes adiante, para chegar mais perto lá, nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, já sabemos, já temos mais luz, mas porque somos privilegiados, não, porque de alguma forma essa semente já foi plantada dentro de nós, em outras existências, existências, ou nessa, aí quando a gente começa a estudar isso, quando a gente começa a ver a clareza, quando a gente vê um resumo tão claro e tão bonito, aquilo vai entrando, e entra fácil, porque a razão e o coração juntos dizem que sim, quando os espíritos dizem para a gente que não se importem com corações endurecidos, que ninguém, nem nada pode impedir a marcha do progresso, eu quero estar, cada um de vocês quer estar do lado certo da questão, né, a gente quer ficar sofrendo, a gente quer ser desse jeitinho que a gente é, se a gente não aprende com a razão e se investindo e indo, vem as dores, porque com as dores a gente aprende, quando a gente sofre bastante a gente aprende, mas a gente escolhe de que forma a gente quer aprender, e esse capítulo, né, do amar ao próximo como a ti mesmo, é um capítulo fundamental dentro do evangelho, porque nos fala dessa lei de amor, que é o sentimento por excelência, que a gente tem o divino dentro de nós, a gente precisa se entregar, né, a essa, essa força que está junto da gente, mas que a gente feche o olho, que a gente diz não, mas eu digo não, diz, diz não quando você diz não pro seu semelhante, diz não quando você não quer ficar mal com alguém porque vai dizer que não vai fazer aquilo, né, quando aquelas coisas, quando na família, em família então, né, é uma bênção, mas também vem um monte de, junta todo mundo pra gente poder superar, sempre tem alguém que você não ama tanto, né, quando chegam os agregados, noras, gerros, sogros, sogra, né, vai formando uma grande família complicada, e aí eu vou deixar pra lá, a gente tem que investir nessas relações, porque são essas relações difíceis que vieram pra perto da gente pra gente poder caminhar, pra gente poder superar, e daqui a pouco, quando a gente olha alguém ou vê uma situação em que a gente realmente já tira de letra, a gente se compadece, porque a gente já passou por aquilo, mas aí a gente tem que estender a mão e puxar o outro, como alguém vai fazer isso, com certeza, mas que a gente não consegue, quando a gente é raivoso, quando a gente é ciumento, quando a gente é apaixonado, quando a gente se melindra, quando a gente quer perfeição, porque até pra gente querer fazer tudo legal, né, a gente vira um pouco perfeccionista também, aí quando a gente erra, a gente não se perdoa, que a gente acha que tem que ser tudo de bom, não é assim, esse amor que a gente tem que ter com o outro, o amor compreensivo, tem que ter com a gente também, porque a gente vai tentar, muitas vezes a gente vai conseguir, outras a gente vai ter que dar uma recuadinha, depois a gente vai ter que tentar de novo, mas é isso, é não desistir de nós mesmos, né, é não desistir, nas coisas, nas mínimas coisas, né, como aqui o computador, como o mouse, se você desiste, fecha, não vou passar mais nada, agora vão tentar, pedir ajuda, ver se alguém pode ajudar, aí aparece alguém que ajuda, é, conseguimos ver, é assim, né, numa turma de alunos, em qualquer curso que você esteja fazendo, no seu trabalho, tem alguém que nunca fala, tem alguém que fala demais, porque somos diferentes, tem aquele que quer mandar em todo mundo, tem aquele que só obedece, essa diversidade de coisas, é o ambiente que propicia a gente crescer, então no dia que a gente vai dando uma força para aquele que nunca fala, aquele fala, todo mundo aplaude, aplaude, fica contente, porque fulano nunca participou, são nas pequeninas coisas, como dá uma cortada também naquele que fala, que é, pensa que vai, que a verdade está só com ele, fala, fala, fala sem parar, também é bom, é um bem, que se faz é um grupo, né, se posicionar, então onde a gente esteja, dentro da nossa casa, quando eu não consigo dizer para uma pessoa que ela me magoou de alguma forma, quando é, porque existem momentos que a gente fica magoado, aí fica ruminando aquilo dentro, ou vai falar com raiva, ou não vai falar, aí no dia que aconteceu alguma coisinha, daqui a três anos, vai jogar aquele lixo todinho para a cena da pessoa, então se a gente resolver dia a dia, passo a passo, podendo não falar na hora que está com raiva, mas falar depois, eu me senti magoado, ou até de reconhecer, eu me senti magoado, por quê? Porque eu estou me achando, ninguém pode me contrariar, essa sinceridade, essa honestidade, essa humildade, é isso que a gente tem que correr atrás, é de se entregar, né, a esse Deus supremo, é se entregar, é deixar, é numa prece, que a prece é uma coisa fundamental na nossa vida, porque é essa nossa conexão com a espiritualidade, é se a gente não tiver o que dizer, né, como uma história que muita gente conta, mas eu estou aqui, eu estou aqui, mas eu estou vivo, você entende, o sentido do eu estou aqui, eu não estou passando pela vida, mas a cada momento, eu estou buscando, fervorosamente, conscientemente, que ela seja bonita, que ela seja um samba, que ela seja alegre, que ela seja de verdade, para eu poder me preparar, para voltar à espiritualidade, e estar, ser recebido e estar bem comigo, estar bem com o que eu fiz, estar bem com os passos que eu dei, então, às vezes, a gente se, a gente vem ao centro espírita, e a gente ouve as mesmas coisas, coisas, mas essa é a essência, sempre há que se dizer, que a gente precisa fazer, uma reforma íntima, que a gente precisa se modificar, que a gente precisa sair, desse ponto inicial, de uma natureza animal, de instintos, de muitas paixões, e ir caminhando progressivamente, para chegar nessa perfeição, é lindo, quando a gente estuda o universo, quando a gente vê, quantos bilhões, quando a gente vê, a nanotecnologia, é lindo, as descobertas, que o intelecto do homem, está conseguindo fazer, é terrível, para o nosso coração, a gente vê, todas essas, atrocidades, que acontecem, mas a gente não pode, se comprazer, nas atrocidades, a gente tem que reverter, isso, e se preocupar, com o bem, que a gente pode fazer, a cada dia, a gente não alimentar, essa fornalha, da desgraça, e de que nada dá certo, e de que o mundo está perdido, que o fim do mundo está caminhando, que a humanidade não presta, Deus escolheu, os homens, a humanidade, para ter superioridade, moral, e inteligência, se ele, que é todo poderoso, que é o poder superior, supremo, como disse o Zé Manel, um dia desse, na palestra dele, Deus não criaria outro Deus, porque ele, é o top do top, do top do top, ele é tudo, ele não precisa disso, tudo que precisava, que precisa, e que a gente necessita, está criado, ou será criado, por ele, mas tudo se transforma, tudo caminha, eu faço parte, desse todo, que se transforma, e caminha, por que, que eu vou ficar, segurando o trem, da história, por medo, por ignorância, então, instruí-vos, né, amai, e instruí-vos, amai, para poder ser amado, se, instruam, conheçam, para sair da ignorância, para não ver, para se olhar no espelho, e está fechado, num bloco de concreto, porque acha, que já sabe, tudo, que podia saber, e nada mais interessa, né, então, meus irmãos, é, é esse, é o dia, é o momento, é para mexer, sabe, é para que o mundo, será transformado, nosso planeta, será transformado, à medida em que a gente, se transformar, e que a gente, conseguir, que o amor, impere, que esse amor, porque quando a gente, amar, a todos, não tem, espaço para diferença, dificuldade, não tem espaço, mas para nada disso, então, é isso que eu desejo, que a gente faça, confiantes, nessa força, poderosa, que é a força do amor, boa noite a todos, obrigado, pelos meus colaboradores, aí, queridos irmãos, nós estamos vendo, aí, como é agradável, a gente refletir, a gente, inclusive, adaptar, fazer ajustes, de última hora, agradecer ao nosso, casalzinho ali, viu, eu tenho uma história, para contar, que um indivíduo, chegou numa casa de campo, estava um calor, de 40 graus, 45 graus, e as crianças, saltaram do carro, todo mundo saltou do carro, pegaram as coisas de geladeira, para colocar na geladeira, quando chegaram lá, que foram abrir a geladeira, para colocar, a geladeira estava desligada, apagada, aí, eles balançaram a geladeira, se não é possível, sacudiram, calorão, e todo mundo querendo beber, alguma coisa gelada, água, refrigerante, e ligava a geladeira, e desligava, mexia naquilo dali, a geladeira não funcionava, disseram, deita ela, e levanta ela, deitaram a geladeira, levantaram, sacudiram a geladeira, acorda, e tentando ver, a geladeira, nada, aí um vizinho falou, olha, tem um moço que conserta a geladeira, mas deve estar uns 20 quilômetros daqui, não tem problema, vão atrás dele, aí partiram atrás dele, trouxeram o moço, o moço chegou lá, com uma maletazinha de ferramenta, falou assim, liga a geladeira, foi lá de gato, não está vendo nada, desliga, desligou, ele abriu a porta da geladeira, fechou, aí abriu a maletinha, pegou uma chavezinha de fenda, foi lá atrás da geladeira, eu lembrei quando você mexeu, foi atrás da geladeira, assim, num parafusinho, e fez assim, liga, aí ligaram a geladeira, tzzz, voltou a funcionar, foi aquela alegria geral, todo mundo dando pulo de alegria, felicidade, total, ótimo, vamos abastecer a geladeira, quanto é? aí ele fez uma notinha, conserta a geladeira, e deu cem reais, todo mundo parou, largou, esqueceram a geladeira, o que? Cem reais? A mulher logo disse, para apertar um parafuso? Ele falou, não, não, presta a notinha aqui, eu troco, aí, ah, bom, aí ele foi lá, pegou a notinha, escreveu assim, apertar um parafuso, um real, aí todo mundo achou justo, aí o item dois, ele botou assim, saber qual parafuso que era para ser apertado, 99 reais, total, 100 reais, pouco nós vimos aqui hoje, faltava apertar um parafuso ali atrás, que os dois jovenzinhos, já claro, tínhamos netos aqui, mas neto de alguém, veio aqui e resolveu o problema, viram, isso tudo aí, não é para vocês virem na próxima semana, dizer para a gente, o que vocês fizeram, nisso tudo que nós aprendemos, não, é para cada um, em se convencendo, em se entendendo, fazer na própria vida, secretamente, quando o espiritismo diz, amai-vos e instrui-vos, e ela esclareceu muito bem, a instrução, é para a gente saber, avaliar cada vez mais precisamente, o amor, porque eu conheci pessoas, na minha vida profissional, que, às vezes pegava um indivíduo na rua, pegava a família dele, colocava numa casa, dava comida, e botava para trabalhar para eles, e achava que isso era a mais alta justiça, ele fazia do indivíduo um escravo, ele dava comida, se ele trabalhava, ele dava a casa, e ele achava, na ignorância dele, que aquilo já era, o supra-sumo, do que ele poderia fazer pelas pessoas, então, vejam que a instrução, o conhecimento, vai nos dando mais elementos, de nós, avaliarmos, e ajustarmos, a dosagem do amor, que nós temos condição, de desenvolver, e de aplicar, nas nossas vidas, é muito importante isso, não é?